O que vai largar bem na Copa do Mundo Fifa é a estreia das seleções na fase de grupos. Futebol de alto nível aqui no Albaíti Stereo daqui a pouquinho. Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Albaíti Stereo, jogo de hoje. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo colado na cabine pra comentar o jogo. A Copa do Mundo Fifa pede passagem, é hoje, confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes é Croácia contra a Bélgica. Villani, o clima de Copa do Mundo Fifa é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. No detalhe, a escalação da Croácia. O goleirão é Livá Kovic. Modric começa com o Perisidio, os dois mais abertos. No ataque, apenas um jogador como referência. É assim que a Bélgica vai pro jogo. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo pras duas seleções. É a primeira rodada, fase de grupos. Lovren. Jusko Givardjou. Lovren. Brozovic. E garotão, se lambuzou todo, deu de graça. E Luka Modric está em campo. Garantia de um bom jogo. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Mertens. Boa recuperação de bola, sem falta. Olha a Croácia, tem espaço na lateral. Banta direto pra fora, pra livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Tem jogo. Sem falta. Vantagem, a bola é da Bélgica. Vem chegando bem o ataque. Toque pro De Bruyne. Segura o goleiro. Fica com a bola. Vertogen dá o bote. Limpo, sem falta. Mertens. Kramaric. Passa. A marcação fica pra trás. De Bruyne. Vertogen. Recebe, Perisic. Toma a bola no campo de defesa. Não houve vantagem no lance. O árbitro, então, volta à origem. Apita a falta. Trouxe a ar. Nertens com a bola. Desarma. Mata o ataque. A chance é boa. Será que é agora? Manda pra fora. Cheio de estilo. A bola saiu, Caio. E não foi pra fazer graça. Foi o recurso que ele encontrou ali na hora. Se entrasse, seria um golaço. Tem donker. Vertogen. Passilo da Bélgica. Passa interceptado. Livaya. Voo. Adelo goleiro e pega. Pega. Escanteu do Modric. Pra área. Toma essa de presente, goleirão. Munir. Mertens. Tira a bola. Desarma. Avança. Croácia desce pro ataque. Livaya. Salva a cara a cara, Caio. Defesaça. Daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Não cruza. Bola curta. Vem na batida. Urtua faz a defesa. Trouxe a ar. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Ainda no contra-ataque. O contra-ataque não funciona a bola pra defesa. Vitzel. Vitzel. Mertens. Sai da marcação. Defendeu. Uma bola tá viva. Mata. O ataque afasta o perigo. Vilani. Destaque pro goleiro que salvou o time de levar o desempate. Agora, a marcação não pode bobear. Não pode deixar passar mais chances assim. Afasta mal. Tem jogo ainda. Axel Witzel. Acaba com o perigo. Rouba a bola. Trila o apito pela última vez na primeira etapa. Aqui no Albait Starium. Intervalo de jogo. O primeiro tempo do Modric foi abaixo. Caiu. Não fez um primeiro tempo ruim não, Vilani. Mas eu esperava mais. Recomeçou. Bola rolando pro segundo tempo. Estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. A Bélgica recupera a posse. É falta. Jogo parado. Bola da Bélgica. Carrasco. Salva o goleiro. Era perigosa. E vai. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Bloqueia a finalização. Eu ouço a galera pedindo pra bater. Vai bem que faz a defesa. Vamos ter novidade na Bélgica. Vem aí sangue novo. Vem aí sangue novo. Duas alterações na equipe. Vem o escanteio do Modric. Tira mal a bola do cruzamento. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Vai bem. Faz a defesa. Bola direto. Bola direto viaja pra área. A bola não entra. Veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força. Aí facilitou a vida do goleirão. De Bruyne. Vem De Bruyne. Puxa o ataque. Escanteio perigoso. A Bélgica tenta pular a frente. Mandou curto o escanteio. Hazard. Cruzamento. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Olha que bola enfiada. Recebe Pericic. Cruzamento bloqueado. Melhor para o zagueiro. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Tem Donker. Pericic. De longe. Veio o goleiro. Dá um tapa sobre o travessão. Escanteio. Substituição. Jogo parado. Escanteio do Bodret. Para a área. Estava ligado para afastar o escanteio. Zagueirão vendido. Zagueirão vendido. Mas tem cobertura adenta para acabar com o perigo. Boa leitura de jogo. Levantou. Para fora. Ele tentou o golaço. Olha lá. Bebeto pegou ela no ar. Bateu para fora. Caio. Grande Bebeto. O rei do vôleio. Troçar. Troçar. Bola para o Hazard. Troçar. Sensacional. Livakovic. Na ponte ele pega. Atenção. Bola curtinha por ali. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Descendo. Para encaixar o contra-ataque. Quem sabe. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Aparece o goleiro. Pega o cruzamento. Boa. Enfiada de bola. Entrega a bola de graça. Passa errado. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam dez minutos para acabar o jogo. Que defesa. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Bateu curto por ali mesmo. E pegou. Tem sobra. Morre a jogada. Não rendeu. O empate não serve. Instantes finais. Quero a vitória. Vilani. Que defesa maravilhosa foi essa. Para manter o empate no placar. E olha. Está acabando. Acho que não ia dar tempo de reagir, não. É agora. Para a batida. Defesaça. O goleiro mantém o time no jogo, Caio. Salvou o time. Não ia dar tempo de reagir, Vilani. Segue empatado a partida. Preciso. Antecipa bem. E fica com a bola dominada. Subiu a placa. Três minutos mais. Magia. Avança. Conduz. Uma boa. Modric recebe. Modric. Pula. Sai do chão. Recebeu o goleirão. Escanteia o drama no final do jogo. Eles tentam a vitória até a última gota de suor. Escanteia o cobrado na área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Termina o jogo. Oxo, como diria Walter Abrão, grande narrador. Zero a zero. Ninguém conseguiu furar a defesa adversária, Vilani. Em parte por méritos da marcação, mas também por falhas dos ataques. A falta de ousadia e os erros na hora de concluir as jogadas definiram o resultado do jogo. Não foi lá uma atuação de muito destaque para ele, Caioba? A atuação dele foi apagada demais no empate de hoje, Vilani. Ele quase não apareceu.